E aí Zeferinoi? Agora pode fazer barulho Porque a gente já fez quase isso, esse barulho No vídeo Na cena que você vai ver aí Hoje é aniversário do meu cunhado Do meu irmão da Fran E a gente aprontou E o que que acontece? Vamos ver o que aconteceu Vem com a gente, roda a vinheta São seis e... São seis e cinquenta Tamo aprontando aqui Tem um bolo Vou botar vela Tá todo mundo acordado aqui, a mafia Vinte e sete anos E aí vai acender? Ele vai dar esse presente, Fran já tá aqui Pegou outro? Acende a luz Abre Acorda Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vai A safra Isso não é um sonho Vinte e sete Acendeu de novo! Tem que ir apagando até. Já vai pro trito ali, ó. Apague, apague. Abre os presentinhos. E eu vou fazer aniversário. Agora vamos comer o bolo. Vamos comer o bolo de café da manhã. Teve um tucho, achou que era um assalto? Pois é, cara. Deu tudo certo. A calça branca, a camisa. Tá pronto já o baile do preto e branco. Tem alguém mandando mensagem. Vamos tomar café? Vamos tomar café. Vamos começar o vídeo? Vamos já comer o bolo. Tamo, tamo. Gente, olha que lindo o dia que tá. Olha o dominho bonitinho ali dentro. Caraca, olha o céu. Mesa de café da manhã lotada de coisa. Mas a gente tá com foco no bolo. Quem vai querer? Maravilha. Quero comer bolo. Então, permaneça de pijama. Afinal, hoje é sexta-feira. Não permaneça de pijama porque eu não consigo, porque tá muito calor. E aí, agora é a hora do almoço de aniversário. E aí, hoje, ó, tá bonito. E ele fez a própria comida. Ele fez a própria comida. O churrasco. E ó, tem churrasco. Tem canudinhos. Esse canudinho, Richard, é de quê? Eu amo maionese feita em casa. Lasanha, carne, tem tudo aqui. Ah, e esse... Não é uma lasanha, esse aqui é um franguinho. E montamos a mesa super bonita. E esse porta guardanapo, eu já ensinei no canal. Vou deixar o link aqui do card pra vocês aprenderem. Isso. Muito legal. Fazendo uma atualização. Uma atualização. Quase que rolou uma trocada aqui de palavras. É. Vamos lá malhar. Pra tudo que a gente comeu hoje, acho que já foi. Olha, eu acho que... Talvez o bolo ainda não foi. Ainda não foi. É. Ah, deixa eu ver aqui. Amanhã tem que malhar mais. Tinha dado... Você acha que o bolo foi? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não, né? Foi três. Dois pedaços. Sabe quantas calorias eu queimei hoje? 522. Menos do que outro dia, não foi. Não foi. Só aquela fatia deve ter mil e pouco. Mas, pelo menos a gente tá se movimentando. Ontem a gente correu. Hoje a gente malhou pra caramba. Suamos muito. Nossa senhora parecida. Eu tô podre. Olha isso aqui. Cabelo tá molhado. Enfim, agora a gente vai tomar banho e depois a gente vai sair. Diretamente de um jantar já. De aniversário. Viemos pra um restaurante aqui em Caçador, numa cidade que demora mais ou menos uma hora. E ele tá na cabeceira porque ele vai pagar a conta. Porque ele vai pagar a conta. E até o cenário, ó. E até o cenário porque ele vai pagar a conta. A gente tá desconvidado, né? É. Então quem vai pagar a conta? A gente vai pagar a conta. Vamos tacar, ó. Sashini, sushito. Tudo na conta dele. E hoje a gente tá até bebendo. Isso. E tá ferrado. Eu não trouxe nem carteira, hein. Chegou a comida. Pedimos um peixinho e uma lula empanada. Olha que drink lindo. Caipirinha de morango. Uh, ó. A mãe tá tomando um drink sem álcool porque ela é motorista da virada. Gente, e não para de chegar pecinhas por aqui. Mais uma leva, ó. Achei as peças bem servidas. E bem bonito, ó. Vem um tepã também. Vem. Vamos comer. Vamos comer. Para você nessa data querida. Muita felicidade. Muito obrigada. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Fá, na, 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 na. Tchau, na, na, na. bom dia bom dia eu tô cansado e com preguiça hoje é sábado a gente chegou super tarde ontem e daí fomos assistir televisão ficamos assistindo até três meia da manhã eu preciso dormir a tarde senão e aí daqui a pouco a gente vai tomar café agora a gente vai sair então tá bom então vem comigo tá bom menina hoje vemos aqui para 13 tílias de dia que sempre vem à noite e eu nunca tinha vindo e é uma cidade austríaca sim é maior colônia tiroler tiroles tiroles acho que é isso é do de santa catarina do brasil na verdade e aí a gente vai mostrar um pouquinho tem coisas que eu também não conhecia e que a gente vai conhecer hoje vai mostrar pra vocês e é isso a gente está começando aqui o passeio pelo pela casa da pessoa que fundou a 13 tílias e a gente vai levar vocês para conhecer parece um mini castelinho é super bonitinho acho que vocês vão gostar é muito fofo oi quero morar aqui olha como ele é olha só olha só que bonitinho a cor e hoje em dia é um museu que você começa a saber um pouquinho mais da história especificamente de andré a sala ele que foi ministro da agricultura da áustria na década de 30 e que organizou essa vinda dos austríacos aqui pra três tílias e essa é a primeira casa que pertenceu a andré a talia que foi o primeiro imigrante austríaco da cidade de 13 tílias e a casa hoje é um museu e olha os bordados aqui também olha tem talheres e pratos dele prato lindo hein gente isso daqui era uma máquina de lavar olha que máximo deve ser uma coisa com água dentro e girava achei interessante e aqui os ferros de passar roupa e esse pequenininho aqui que parece uma panelinha para passar seda e aí 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 você foi picado que uma abelha tá doendo o pé mas como que você pisou na abelha foi isso não pisei na abelha cheguei perto e daí ela é ela pica então a gente vem agora aqui na casa do turista e tem um videozinho que eles passam contando um pouco da história quem fundou 13 tílias e tem um corredor que é esse daqui nas laterais onde tem as 23 esculturas dos 23 escultores de 13 tílias que é a capital 22 22 que é a capital dos escultores é onde tem maior quantidade de escultores em madeira do estado e aí tem cada escultura linda eu amei essa do cavalo gente olha o trabalho da escupido escupidão não qualquer escupido esculpido tudo em madeira olha isso que massa tem vários trabalhos tudo esculpido em madeira olha que massa corujinha cavalo olha santa aqui é o consulado austríaco e todas as casas tem essa mesma referência com bastante madeira desenhada e todas as casas tem um galo em cima porque é tradição das casas aqui pra você ser morador você tem que ter uma casa você tem que ter um tipo de casa não pode se construir qualquer casa que você queira isso é um símbolo que é o que mano? campanário? campanário campanário aí tem sempre um galo o galo tá apontado pra onde eles trabalham ah tá geralmente o galo está apontado ou a seta está apontada pro local onde eles trabalham legal isso né agora chegamos na praça e aqui tem essa ponte e a igreja tá lá no fundo e aí todo mundo tira foto nessa ponte e aqui é tipo uma cachoeirinha ó o Miguel tá lá embaixo então agora estamos em cima da ponte ó em cima da ponte da ponte linda que a gente vai mostrando as imagens e aqui é meio que um ponto turístico todo mundo fica aqui tirando foto que tem igreja ali atrás e tem essa cachoeirinha que fofa e agora tá matando fome né agora tá a gente precisa almoçar e o sol daqui? o sol tá queimando, tá torrando tá torrando o cérebro então essa é a igreja de três etilhas e fica numa praça e o dia tá tão bonito hoje que tá super fotogênica amei e não tem filtro agora chegou a hora de visitar a igreja você já tinha entrado aqui? e vai rolar um casamento a nave branca a inspiração para as noivas folhas e tudo mais cheio de ver igreja bonita olha os bancos são talhados todos de madeira vamos lá na frente e aqui a decoradora resolveu colocar esse galho de bourgainville para enfeitar achei interessante acho que dá para dar uma sujeirinha na hora das fotos já pensando no take o casal ali aí você suja a imagem então acabamos de entrar na igreja linda né? linda a igreja linda, olha só achei muito bonito e demos sorte que o dia tá bonito um calor fresquinho aqui não perde nada pro Rio só que a diferença é que aqui o sol é mais quente não perde nada pro Rio só que a diferença é que aqui o sol é mais quente que só aqui tem saúde tem cerveja de abacaxi estamos levando quatro a gente sempre compra alguma coisa e agora viemos na lojinha aqui perto do a lojinha do complexo né? é uma lojinha que tem coisas típicas e tem várias coisas com madeira olha esses quilos que fofo então vamos lá vamos lá tchau 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 então acabamos de tirar foto aqui na ponte que lembra um pouco a bandeira lembra ou não é né? é a ilha das bandeiras das cores da bandeira da Áustria e fizemos uma foto super legal tem esse laguinho aqui muito legal a gente podia fazer um piquenique um dia aqui né? aqui é muito legal é um parque chama parte dos imigrantes e é um espaço com uma área verde tem coisas para as crianças brincarem tem esse cenário lindo tem pedalinho enfim muito lindo vamos fazer um piquenique a próxima vez tentando aqui sincronizar no pedalinho como faz? pra trás isso isso sincronizando ô bodega e aqui pilota gira ó estamos aqui ó pedalando no pato macaquinho mando não dá ué? vai miguel não você tá com o pé no chão sem o pé no chão vai você é mais forte que isso com a mochila ainda? isso que é um peso a mais vai machuca a mão tem que ir até o final vai miguel falta só mais dois vai 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 mais um mais um cara isso aqui tá moedo as mãos vai tere não dá mãe buscá-lo olha como ela é forte uuuuuh sogra marombeira vai até o final até o final falta pouco ó até o final não roubou ele vai ele vai a minha mão desliza isso aqui é muito baixa aqui ó moe a minha mão moe a minha mão moe a minha mão moe a minha mão só eu que não fiz cheia da puta as mãos aqui mas fiz um pouco tá gravando dói mais a mão do que o corpo aham chegou o peixinho chegou uma água saborizada sabor maçã sabor limão é só da italiana eu esqueci até de falar deu uma paradinha aqui pra dar um descanso antes de ir embora isso porque a gente queria comer apple strudel e aí achamos essa cafeteria aqui que se chama ali atrás você fala lá essa língua austríaca é isso e é isso aí a gente vai pedir uma batata frita também vamos comer essas coisinhas depois o a sobremesa a sobremesa acabou de chegar agora esse doce típico austríaco apple strudel que é uma troca de maçã que é de maçã com sorvetinho de creme bora comer bora, vou experimentar todo mundo fica esperando a gente filmar pra comer come logo a gente tá aqui em 13 ilhas e a gente encontrou a Thaís a gente já encontrou uma outra vez com ela uma outra vez por acaso e hoje de novo por acaso a gente encontrou com ela nessa sorveteria café mas você é guia turística mesmo? como profissão? sim e aí como se alguém quiser fazer como tu te procura? aí liga pra mim liga no 9966 1787 viu? agora é 39 49 49 ó aí procura ela que ela leva vocês pra conhecer tudo quiser conhecer o Tirol brasileiro o Tirol que é muito lindo acho que vale super a pena sou apaixonada por 13 ilhas eu amo essa cidade não, e a próxima vez a gente vai fazer adoramos te contar de novo vamos fazer o completo com quem conhece essa é a vaca é uma homenagem aos agropecuaristas de 13 tilhas eu acho que é a cidade da Evelyn Hagley é tudo vaca, 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 vaca ela é bonitinha essa vaquinha é muito fofa eu adoro lindinha vai vai olha ele fazendo estripulia gente é tudo errado olha ele tá com vergonha tá com vergonha vai logo como que eu vou pular aqui? eu vou cair do lado vai vai se ela cair agora tomara que não liguem pra polícia olha o mico aqui ele é muito doido depois eu vou ali fazer uma foto do lado mas eu não vou montar peraí 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 que não deu essa continua gente são quase são meia noite quase onze e pouca e a gente tá indo pra onde? a gente vai pra formatura de uma amiga minha da escola e enfim calhou de ser na mesma época e a gente vai lá as formaturas sempre são tarde aqui? é sempre porque no Rio não é tão tarde a gente sabe? não começa às onze e meia a festa em si aí que os formandos entram e tal não sei muito bem porque não fiz formatura faz tempo e aí você vai fazer uma maquiagem? fazer uma maquiagem uma pele com olho e tudo mais eu tô com uma preguiça de passar minha blusa meu deus o outro vai lá vai lá passar sua blusa então o que que acontece? viemos parar aqui na formatura da amiga da Fran isso uma amiga minha da escola de sei lá desde a infância até o último ano do do ensino médio e aí muitos dos meus amigos vão estar aqui vai ser muito legal então é hora de curtir o formatura da engenharia é isso? engenharia de limés que inclusive eu curtei por dois anos é uma burra aqui chums aí xox o o xox 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 Boca, boca, pode chorar de volta pra ter Boca, boca Boca, 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 boca Boca, boca, boca 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 Boca, boca, boca Boca, boca Boca, boca, boca